Música Mais uma vez eu converso com a dupla mais romântica do Brasil Renan e Raí É com eles agora que a gente bate um papo agradável Depois desse mega show aqui em Araguainha com super produção E vejo você também com uma performance diferente Um abraço, seja bem-vindo ao JNTV Pessoal do JNTV, grande abraço Estamos aqui mais uma vez meu irmão Graças a Deus o show maravilhoso Muita gente, lotadinha de gente, graças a Deus E estamos felizes demais por mais um show Por mais um dia, estamos com vocês também Tá certo, Renan que prazer falar com você mais uma vez Opa, prazer é meu, mais uma vez né Pois é, conta pra gente dos projetos O que está acontecendo de tão bom, tão maravilhoso Que vocês cada dia que passa estão melhores Estamos lançando agora o nosso É o nosso DVD Renan e Raí, 25 anos de carreira né É o DVD A História, 25 anos É, daqui mais alguns dias né Pra todo o Brasil, toda a plataforma Renan e Raí, o nosso DVD novo 25 anos, a história Tá certo Renan, é a primeira vez que vocês estiveram aqui Em Araguainha É, como é que foi pra vocês receber esse calor humano também De uma cidade pequena Mas que ao redor de Araguainha Tem Alto Araguai, Alto Gastos, Alto Itacoari E vocês tiveram hoje um público Significante, maravilhoso Foi bom demais, gratificante, graças a Deus né A gente não esperava tanta Tanta gente no nosso show, foi maravilhoso A galera cantando todos os nossos sucessos aí Pra gente é uma emoção Como é que foi aí pra vocês não trabalharem durante a pandemia Como é que foi esse processo Foi, a classe artística foi rir pra todo mundo né Foi muito ruim A gente passou, bem dizer, quase dois anos né Parado, esperando Pra ir em algumas lives né Sei lá É, cada um se virou da forma que podia né Mas graças a Deus, Deus abençoou A gente foi debulando, foi virando E graças a Deus, tudo voltou ao normal Eu gostaria que você falasse, Renan, desse retorno Agora, ele falou do processo de ficar parado sem fazer shows E como é que foi a volta de vocês Da dupla Renan e Raí na estrada A volta foi boa, graças a Deus Estamos, desde quando voltou Estamos até hoje trabalhando aí toda semana Três, quatro shows Às vezes até mais, cinco shows essa semana E estamos trabalhando bastante, graças a Deus Raí, o que que mudou? Você tá um cara assim Com uma performance diferente Você tá um cara mais jovem ainda O que que você fez? Você emagreceu? O que que você... Passa essa dica pro pessoal de casa? Nada É apenas os anos vai passando Não vai ficando mais novo, né Ao contrário É, não, mas tamo aí, né Se cuidando cada vez mais É, cada dia se cuidando E vamos indo, né Acho que nos passados anos A gente tem que se cuidar cada vez mais Pra que possamos seguir nosso trabalho Nossa carreira, né Isso é muito importante Pra nós cuidar da saúde Pra que possa prosseguir Alô, minha vida Seu nome eu chamo e grito Projeto pra 2022 Nós estamos praticamente Caminhando pro final, né Desse ano A gente vê que vocês sempre estão colocando Material novo na internet No YouTube Tem algum projeto novo Pra esse final de ano? Projeto novo é o DVD Que a gente acabou de gravar agora Dia 9 de agosto, né Vai ser lançado, acho que Mais uns dois meses Um DVD bacana Com várias participações E esse é o nosso projeto Agora pra esse ano Depois disso tudo aqui Dessa correria Dessa corrida Desse movimento da estrada Que é muito perigoso Vocês até se atrasaram hoje Num show Um momento pra falar com Deus Acho que um momento Pra falar com Deus Acho que na hora que Deus toca no coração Não tem momento Acho que o momento exato É aquele que você acha Que na hora de você falar com Ele Eu acho que não tem momento Qualquer momento E pra você, Renan? Ah, pra mim tem Sempre Todo dia eu tiro um momentinho Pra falar com Deus Tá certo, gente Eu conversei com essa dupla Que faz parte da minha história Na comunicação Renan e Raí Fico muito feliz Mais uma vez Muito obrigado Tamo junto, meu irmão Valeu Valeu, Renan Valeu, brigadão Alô, amigos Aqui é o Renan Oi, gente Eu sou o Raí Nós também estamos Com o nosso amigo José Nildo No JNTV E aí E aí O que é o Renan? E aí O que é o Renan?